Ai meu Deus do céu, finalmente acordei mais um dia Acertei na mosca Ainda tá agitadão ainda, treinando, tá legal, tá feliz Cuidado com isso aqui, eu já falei pra você Meu, quer saber? Me devolve, me devolve isso aqui Me devolve Toma Você não tá pronto ainda Eu tenho mais um monte Vai, vê se eu não consigo esquivar, vai Vai Vem Tá, você não é completamente treinado Ó, é o seguinte Agora, já que na última vez você tava tentando acertar aquele negócio vermelho Que eu acertei todos É muito fácil Não, 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 para Uma coisa que você tem que aprender é economizar Você já não tava economizando com as flechas, agora você acha que é assim? Ah, desculpa Sabe que shuriken é fácil fazer? Pega da frente, vamos meter bala Ai, 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 desculpa Meu peito Ai, desculpa, cara É mentira Ah, tá, nossa, tem uma flecha na sua cabeça, cara Calma, calma, não tá na minha cabeça Ah, tá Mas, cara, eu tô cansando dessa espada aqui Sei lá, ela não tá mais aquela espada, sabe? Tipo, ela mata e tal Mas, sabe, quando eu fui matar a Naga, ela não era tão, assim, a espada, sabe? Ó, é que, sinceramente, eu acho que essa espada é uma espada de iniciante, né? É, sério? Você merece coisa muito melhor que isso, pode ter certeza Ei, é verdade esses boatos que falam que existem espadas espalhadas pelo mundo e que uma pessoa só pode dominá-las? Como você sabe dessas histórias todas? Meu pai me contava quando eu ia dormir, eu não sei se é verdade, mas, né, agora que você falou essas histórias de espada, pode ser que tudo se encaixe Verdade, realmente é verdade Sério? Existem, tem alguns lugares aí espalhados cujo tem, como posso dizer, acho que umas ruínas abandonadas, algo do tipo, que escondem algumas espadas aí E você sabe aonde fica essa ruína? Que tá na hora da gente ir atrás dessa espada Não dessa, e de todas, porque eu quero vingar a minha vila O cara que destruiu aquela vila vai morrer, junto com os monstros dele Ó, eu só vou te ajudar, porque, como eu falei, é muito estranho uma criança nascer do lado de uma espada e... Sinceramente, eu acho que você nasceu pra domá-las, então... Eu conheço o lugar, não é muito longe daqui, porém... É perigoso? Eu lembro muito bem, mas... Eu acho que é nessa direção, pera aí, deixa eu só ver Aqui, sim, é exatamente aqui, por aqui eu lembro, eu lembro, é por aqui, é nessa direção Sério? Sim, vem aqui, me segue Ai, vai Cuidado Ai, calma, não vou cair, eu sou muito experiente nisso Eu já te falei que eu sou muito bom em tudo que eu faço É, mais ou menos, né, mais ou menos Tá, cara, nossa, aquele bioma ali, pelo que eu tô percebendo, a minha visão não tá tão boa, mas... Ele é laranja Aquilo é o seguinte, deixa eu explicar pra você Antes de mais nada, só não vai correndo, tá bom? Só não corta Tá, só me fala uma coisa, a gente vai sair vivo daquela ruína? É só pegar a espada e sair correndo? Eu não sei te formar, vamos continuar Meu Deus, eu tô preocupado, cara Só uma coisa, é... não vai correndo porque lá... tá, tá, eu vou contar, eu vou contar Lá... dizem que todos os templos, para desperdiçar, que você pode usar isso Desculpa Todos os templos perdidos têm um monstro protegendo as espadas Então esse monstro pode ser um monstro do cara sem nome Exatamente isso Ele deixou todos os templos amaldiçoados com monstros Mas... é o que dizem, né? Eu... é... Vamos tentar ver de longe, se não tiver nenhum monstro a gente continua, certo? Certo, beleza E cara... Ah... Se tiver um monstro... Aqui... A gente vai ter... chances de morrer Não, 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 não Olha aqui, eu vou deixar a coisa clara Hã? Você que tá tentando pegar essas espadas Eu quero essas espadas, vocês não sabem o quanto eu quero essas espadas Eu quero matar aquele cara Então você vai ter que... se virar É, e você vai me ajudar, você é o treinador aqui É, mas não é bem assim, eu tô te ensinando, né? Eu... vou falar pra você que eu não tô muito afim de brigar Cara, relaxa, a gente vai conseguir... Ai... Você nem sabe por um jeito como você tá com o Goco Sei lá Vai, vem se desligue É, porque aqui é o único lugar pra subir também É... Vai Consegue Agora vamos usar as suas habilidades e... Ei, quer um presente? Parkour, eu quero Vem aqui, vem aqui, vem aqui Isso aqui é por você tá me ajudando Ei Que? Você acha que eu gosto de homem, é? Não, mas não é isso, é um presente de amiga Que eu não tenho dinheiro pra comprar coisa pros outros Então eu dei uma flor pra você Ai, é aqui mesmo que eu tô indo? É por aí mesmo Continua Meu Deus do céu Ai Caraca, fazia tempo que eu não fazia parkour, hein? Parkour, cara, é um velho Que velho o quê, rapaz? Ei, olha aqui Ai, errei, droga Ah, tá achando que é o quê? Nossa, o que que é isso aqui? É um deserto diferente Cuidado, cuidado, cuidado Ai, meu Deus Você sabe onde é mais ou menos? Sei Ei, continua Continua Continuar? Sim Continua andando Tá, vem Continua andando que a gente vai chegar E você vai ver muito 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 rápido Como assim? Muito rápido Porque é diferente de tudo que você tá vendo Cara, você tá me botando medo Não é botando medo, mas... Ai, que raiva Ei O quê? Eu acho que eu já vi uma coisa ali Meu Deus Vem Calma, 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 calma Com cuidado Bota sua espada na mão Bota sua espada na mão Shuriken Arco Sei lá Ai O que você tiver aí Calma Ó Vamos com cuidado Tô olhando Parece que não tem nada Vamos indo, vamos indo Será que o monstro tá dormindo? Calma, calma, calma Deixa eu ir na frente agora Cara, você é bem esperto, né? Você é um cara bem vivido Sabe de todos os lugares Espera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso aqui não, bom sinal Tem sangue Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Tá, você viu? Calma, fica aí Fica aí Fica aí Deixa eu ver aqui Cara Tem sangue aqui A espada A espada tá ali Eu vou lá pegar ela Fica aí fora Cuidado pra não vir nenhum monstro Calma Tem muito sangue aqui O que é isso? Tem monstro aqui, eu acho Tá Eu vou tentar pegar a espada Vai, ela não sai Ela não sai daqui Caraca Eu acho que eu não tenho dom não, cara Meu, faz força Você vai conseguir Meu Deus, se vir um monstro aqui Eu tô preocupado Não vai vir monstro, vai Vai Meu Deus Que é isso? Meu Deus Foge Eu tô tentando pegar a espada Pera Ai, calma Olha pra trás Pera, eu tô tentando pegar a espada aqui Olha pra trás Mas o que tem atrás de você Eu tô vendo Ele não tá me atacando ainda Calma, calma, calma Ele morreu Acho que ele morreu Tem outra aqui fora Tem outra aqui fora Tem outra aqui fora A espada Eu não consigo pegar a espada Me ajuda Se tem alguma picareta Alguma coisa do tipo Me ajuda aqui, sério Eu não vou chegar aí perto Me ajuda Você vai ter que matar um monstro Pra pegar a espada Eu burro Me ajuda então Ai, eu vou me atacar Me ajuda, me ajuda Então Sério, vem com uma picareta aqui Por favor Peguei Peguei a espada Calma Cadê o restante? Cadê o restante? Será que tem mais? Tem aqui atrás Aqui atrás Ai, droga Matei Cara Eu tô com Eu vou morrer Calma Vem aqui, vem aqui, vem aqui Essa espada Eu tô sentindo que eu tô com poder Cara Ela tinha uma espada Demônica Ela é a espada do demônio Tem mais ali Calma Vai pra cima dele Vai pra cima dele Meu cegamento não vai ser à toa Ai Ele me envenenou Cuidado Caramba, sério Calma Pera Eu tô com Minha vida tá bem Nossa As conais Deixa eu pegar Essas shurikin aqui Caraca, velho Eu consegui pegar a espada Olha isso aqui Caraca Como você conseguiu tirar? Eu não sei Tava pesada pra arrancar daquele negócio Será que eu fui Pelo que eu tô imaginando aqui Eu fui o único que consegui pegá-la Porque Pelas marcas de sangue Pelas marcas de sangue Alguém já passou aqui E morreu Verdade Meu Deus Agora eu tenho duas espadas A espada do meu berço E a espada demonique A espada do demônio Caraca, velho Eu Agora Eu tenho uma nova espada Eu vou usar ela Contra aquele cara E na verdade A gente tem que achar As outras espadas E unir todas E depois Sair para Matar aquele cara O cara sem nome Que ainda eu vou descobrir o nome dele Exatamente Tá Meu Deus Vamos continuar então Vamos continuar Nossa caçada então Eu espero que a gente consiga Achar todas as espadas Que tem nesse mundo E que a gente consiga matar aquele cara E vamos que vamos Eu vou vingar minha vila E vingar minha família Que está morta Eu acho Mas é isso Vamos que vamos Ítalo Obrigado Vamos Música